Se tem um lanchinho que fica bom com café, com leite ou com o que você quiser, é enroladinho. Enroladinho de queijo, menina, lembra a avó, lembra a infância. Pensa um cafezinho da manhã com enroladinho de queijo ou quem sabe até um lanchinho da tarde. É, e é essa receita que nós vamos aprender hoje no Prato Feito. Eu posso te garantir que é fácil, é barato e você aí de casa vai aprender a fazer a partir de agora com o Adalto. Confeiteiro há mais de 20 anos, é dono de uma cozinha industrial, é especialista em enroladinho de queijo. É hoje que a gente vai aprender pra fazer um lanchinho da tarde gostoso, nessa sexta-feira, pra criançada, nesse final de semana. Uai, vamos aí fazer um enroladinho de queijo, delicioso, com leite condensado ou sem leite condensado, se preferir. Então vamos começar pelos ingredientes. Papel e caneta na mão, 2 quilos de farinha de trigo, 250 gramas de margarina, 1 litro de leite, 300 gramas de açúcar, 2 colheres de fermento granulado, 5 ovos para massa e 2 para pincelar. Leite condensado e coco ralado o suficiente para cobrir todos os enroladinhos. Já tô com água na boca, só de imaginar esse enroladinho pronto. Adalto, qual que é o primeiro passo? O pessoal já anotou, já selecionou lá os ingredientes. Agora, o que fazer? Pai, agora, se a pessoa tiver o equipamento, que é essa batedeira, é bem mais rápido. Se não tiver também, tem como fazer na bacia, né? E sovar com as mãos. Daquele jeitinho de vó? Isso, do modelo antigo. Agora, se tiver o equipamento, é só pegar os ingredientes, colocar na máquina e ligar para poder misturar e depois você abrir a massa na mesa. Então vamos imaginar, então, que essa máquina é aquela bacia lá de casa e põe tudo dentro. Isso. Aí é bom, então, para chamar os netinhos para brincar, para ajudar, todo mundo vai fazendo, amassando um pouquinho e a brincadeira está pronta e o lanche também. Então, é isso aí. Aí é só colocar os ingredientes lá e iniciar o processo. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar, então, pelo quê? Farinha de trigo. Trigo. Vamos colocar aqui a farinha. Depois da farinha de trigo. O ideal é colocar o fermento, que é para poder, como o fermento é granulado, ele tem que processar na farinha primeiro para depois colocar os ingredientes líquidos, né? Próximo passo agora? É, coloca o açúcar. O açúcar. Açúcar. Agora o ideal é dar uma batida para misturar os ingredientes. Agora é a hora da dona de casa bater lá com a mão, amassar. Então vamos lá. Vamos dar uma misturada aqui. Imagina aí que você está batendo aí na sua casa com a sua própria mão. Deu aquela misturadinha básica, o próximo passo? É, coloca a margarina, né? Margarina. São os ovos, vamos quebrar aqui, né? Não é perigoso já abrir logo em cima da receita? Não, porque a gente tem um segredinho de conhecer, né? Ah, é? É, aí... Então conta isso para a dona de casa, porque eu sei que tem muita gente que já perdeu receita. É, assim, o segredo seria o celular, né? Você coloca a luz do celular no ovo e você vai ver se ele... E esse você já viu que está tudo ok. Hã? Quer ver? Eu vou te mostrar aqui. Segredos de Adalto. Ó, e esse aí então está bom. Olha aí. Está vendo? Esse está inteiro. Esse está inteiro. Está perfeito. Então você coloca assim, dá para ver tudo. E você olha todos os ovos? Uai, é bom olhar, né? Para não ter perigo de correr o risco de quebrar o ovo e estar estragado, né? Segredos de Adalto para você só aqui no Prato Feito na Record TV Goiás. Agora o próximo passo é o leite. Isso. O leite. Aí o que acontece? Você vai ligar a máquina de novo e vai dar o ponto na massa. Então quando a massa estiver nesse ponto, é importante você colocar leite e farinha de trigo até chegar ao ponto certo já para enrolar. Trabalhar a massa, de enrolar o enroladinho. No caso você vai pegar a massa e vai abrir na mesa com o rolo e vai enrolar os... Então atenção vocês casam, hein? Coloca leite e farinha de trigo até o ponto para você começar a enrolar. A massa está no ponto certinho. E conta uma coisa, naquele tempo que você tinha que ficar amassando com as próprias mãos, quanto tempo leva para chegar nesse ponto? 10 minutos? 20? Uns 10 minutos, né? Dependendo da quantidade, leva uns 10 minutos. Contando toda a raiva. É, porque tem que deixar ela descansar, amassar, até chegar ao ponto que fica ideal para abrir, como antigamente é mais demorado. Esse processo é rápido porque ele já cilindra a massa, né? Hum, entendeu? 10 minutos lá sovando a massa para chegar nesse ponto. Chegou nesse ponto, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar essa massa, vai colocar na mesa aqui, abrir e fazer os enroladinhos. Hum, então bora lá. O mesinho aí, pode ser um balcãozinho, desde que esteja bem limpo, a mesa também bem limpa. Depois de mais um pouquinho aqui na máquina, a massa agora sim está prontinha. E o cheiro já subiu, hein? Cheiro gostoso. O cheiro já subiu. Isso. Agora o processo é abrir, né? E trabalhar o movimento, que é fazer o enroladinho. Olha só, a massa já está toda espalhada, o Adalto está retirando as bordas, porque vamos utilizar apenas aqui esse espaço aqui na mesa. Adalto, terminando aí de cortar a borda. Agora, qual que é o procedimento? Que o cheiro está gostoso, hein? Ué, agora é o seguinte, nós vamos enrolar o enroladinho, que é isso aqui, ó. Cortar, né? Separar a massa. A gente vai tirar as tiras aqui, ó. Aí, se a pessoa for lenta, né, o ideal é forrar um plástico aqui para a massa não ressecar. E o Adalto, ele é bem conhecido aí nas redes sociais como o rei do pão de mel. E ele tem uma facilidade para chegar perto das pessoas famosas. Vem cá, eu te vi essa semana na casa do Zezé de Camargo. Isso, fui lá visitar a dona Helena lá e visitar a Marlene, irmã do Zezé. E aí, fui lá, levou um lanchinho para elas? Então, e agora eles, toda semana, agora estão comprando da gente os produtos. Ó, eu vi também que você tem muita amizade com o Felipe Araújo. É, o Felipe, gente boa, a mãe dele, eu conheço ela bastante. E aí, a gente está sempre lá, servindo eles lá, que eles gostam do produto, né, e sempre está comprando lá. Vem cá, você já entregou até para o presidente Bolsonaro. É, entreguei uma bandeja de pão de mel para ele, né. E você é corajoso. É, a gente faz por onde, né. Quem é o outro famoso também, que já comeu aí suas delícias? Ué, o Alexandre Pires. É, o Alexandre Pires tem a Michelle Mello. Faz o seguinte, ó, você coloca o queijo na ponta aqui, ó, e puxa a ponta, ó. Aí vai fazendo assim, ó. Aí vai enrolando tortinho. Isso. Ó, aí, ó. Pronto. Pronto, ó. Ah, rapaz, olha isso. A pessoa que não gosta de queijo, pode botar salsicha? Pode, faz ele com salsicha, com presunto, com presunto e queijo. Dá para inovar, colocar uma azeitona? Uma azeitona. É, aí vai do gosto. É, vai do gosto, é critério, né. E agora com um pincel, ele vai passando aí essas gemas nos enroladinhos. O nosso lanchinho da tarde está garantido, vai ser levado ao forno, que já foi pré-aquecido mais ou menos aí uns 10 minutos a 180 graus. Vamos lá, pode colocar, porque eu já estou com fome. Olha a delícia, gente. O cheiro, vocês não têm noção. Que maravilhoso. Para quem não gosta de leite condensado, ou não pode, não gosta de coco, já está pronto. Tá. O ideal é isso aí, ó. Para quem está fazendo regime, que a moda agora é regime, né? Dieta. É, então comer desse jeito. O queijo fresco, com a massa não é tão doce e é isso aí. Então vem cá, agora o que a gente vai fazer? Pegar o pincelzinho de novo. É rapidão agora. É, agora aqui, ó. Você pega o pincel aqui, né, o leite condensado, ó. E pincela, ó. Pouco põe poucos, é muito põe muito. É, sim. Se encharcar também pode? É, se for assim, igual aquele negócio de muito doce, né? Olha só a inscrição. Pode aí ser uma currinha da cera aí e comer aí, ó. Com bastante leite condensado, ó. Com leite condensado devidamente espalhado agora, ó. Só põe o coco. A quantidade que você gosta. Hum, gente, o cheiro é maravilhoso. Uma ótima opção para vocês aí brincar com os filhos, com os netos, né? Com as crianças, né? Por que não os adolescentes, os adultos também? Importante a família unida nessa sexta-feira, nesse final de semana. E é lógico, eu vou experimentar para saber se o Adalto acertou a mão mais uma vez. Vou caprichar aqui nesse e vamos ver. Hum, não deu para sentir o gostinho ainda. Ué, então come mais. Vou. Ó, a moça bem macia. Bem macia. Ó, importante, sabe o que é? É, ó. Lambeu os dedos. Parabéns, Adalto. Obrigado e a gente está aí à disposição. Pois é. Ó, você aí de casa está pronta a receita. É só você fazer. E esse foi mais um prato feito aqui na sua Record TV Goiás. É bom mesmo, hein, só. É bom mesmo, hein, só. É bom mesmo, hein, só. Hoje o dia a dia já está pronta a receita. Um, eu acho que o dia já está pronta a receita. É bom mesmo, hein.